Olá para todo mundo, eu quero falar com vocês hoje da situação que a gente vive do ponto de vista ambiental. Eu não quero tratar da crise ambiental, climática, propriamente dita, mas o tipo de sensação que nós temos ao vivê-la. Então, aqui de um exemplo muito rápido, eu conversei esses dias com uma garota de aproximadamente 20 anos de idade e que manifestava a angústia que ela tem com essa sensação de que o planeta perdeu a sua homeostase, ou seja, que se vive uma situação talvez limite, uma situação de trânsito, entre aquilo que era conhecido como uma certa normalidade e a passagem disso para um momento em que não se sabe exatamente o que vai se dar. Nesse mesmo registro, por exemplo, lia matérias da imprensa francesa e, se não me engano, a Liberation dava conta de que muitas mulheres jovens não querem mais ter filhos por conta da insegurança do mundo que está por vir. Bom, por que eu estou falando disso para vocês? Porque acho que há dois autores que nos ajudam a pensar não só o problema, vamos dizer assim, mas as formas possíveis de fazer encaminhamentos deste problema. E esses dois autores são, de um lado, Maurício Lazzarato e, de outro, Walter Benjamin. Bom, o que o Lazzarato diz que me chama a atenção? E acho que é uma coisa muito importante para a nossa reflexão. Essencialmente que o capitalismo é um sistema produtivo, ou seja, um sistema de produção, que é, ao mesmo tempo e necessariamente ao mesmo tempo, um sistema de destruição. Bom, a história do capitalismo demonstra isso, a exaustão. Primeiro porque, como já dizia o meu antiquíssimo professor Otaviani, é um sistema, é um modo de vida que produz continuamente genocídios. E a gente não pode ter dúvida disso. Nós que estamos na América do Sul, nós que somos da América Latina, nós que somos do continente americano, temos que lembrar disso. Desde lá, os Estados Unidos e do Canadá, onde as nações indígenas foram virtualmente exterminadas, passando pela América Central, por toda a América Latina, o Brasil. O modo capitalista de produção não só impôs, ou se impôs, nesses países, à custa do extermínio das populações originárias, como se valeu dessas populações originárias para produzir, vamos dizer assim, a primeira grande massa de capital que botou o mundo como a gente conhece para girar, o que o Marx chamou lá atrás de acumulação primitiva do capital. Mas veja, o mesmo que se passa com a África, com o escravismo, a situação semelhante se dá no Oriente Médio, se dá no Oriente, está certo? Quer dizer, até mesmo porque, como já disse em um vídeo anterior que eu falava da Angela Davis, há uma articulação clara entre capitalismo e racismo, a gente não pode esquecer disso. Nessa mesma linha, ainda que muito anteriormente, com uma pegada diferente, estava Walter Benjamin. Em que sentido? Ele foi o mais obstinado crítico do progresso que eu conheça. Ou seja, ele não comprou a ideia de que a sociedade contemporânea nos leva a um progresso contínuo, a uma elevação a partir de um ponto mais baixo, vamos dizer assim. Ele foi sempre muito crítico à teoria do progresso e expressou isso com um conjunto enorme de formas, mas dizia em particular que ao progresso dito material corresponde uma regressão de natureza espiritual, comunitária, de empatia, enfim, de uma relação mais interessante com a natureza. Então, ele, de fato, nunca deixou de passar por esse aspecto de que, a rigor, o progresso é, ao mesmo tempo, ou aquilo que nós chamamos de progresso, é, ao mesmo tempo, a catástrofe. O que eu acho que tem de complementar em Benjamin, que eu acho que a gente pode mobilizar para compreender um pouco o momento presente? Em particular, com relação àquelas pessoas, pessoas, e elas não são poucas, que advogam a ideia de que nada está se passando verdadeiramente, né? Não são só os negacionistas, são aqueles mesmo que, mesmo não comprando a tese negacionista, querem ver o mundo andando como sempre andou, né? E a gente sabe, não só por dados científicos, vamos dizer assim, bastante robustos, né? Mas pela experiência de cada um de nós, que eu acho que vem mudando ao longo, em particular, nos últimos anos, né? E que a vida não é hoje como ela era há 20 anos atrás. E o que eu acho que o Walter Benjamin soma a essa lógica, primeiro é que essa concepção enfurecida, quase que lunática de progresso, tem, guarda uma relação com o fascismo. E guarda uma relação com o fascismo pelo aspecto até estético, ou seja, nós não só estamos destruindo o planeta de maneira metódica, mas vivemos uma espécie de deleite com essa destruição. Aqui, já no sentido de finalizar, eu quero ler para vocês um fragmento que eu considero profético de Benjamin, e que está contido no ensaio dele, chamado A Obra de Arte na Era, de sua reprodutibilidade técnica. Nos diz Benjamin, Vejam só que loucura, né? Aqueles que são totalmente indiferentes ao que nos ocorre, me parece que querem ver mesmo essa fogueira acesa e poder dançar loucamente no entorno dela, não é verdade? Bom, é isso. Deixo esses dois autores para a reflexão de vocês e espero que a gente se encontre novamente aqui no canal em uma oportunidade futura, tá bom? Um abraço para todo mundo, até mais, tchau, tchau.